Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mano, vocês não me xingam, mano, vocês podem ver que eu já matei 3, o Alisson também já matou alguns players ali, é porque eu esqueci de começar a gravar, cara Sem vontade, aqui a gente não tirotei, metendo louco, e eu esqueci de começar a gravar, mano, mas galera, eu já matei 3, quantos você já matou aí, Alisson? Eu matei 2, o Alisson matou 2, pra você ver, já foi uma treta muito louca aqui, acabei não filmando pra vocês, mas beleza, galera, galera, pra quem assistiu o meu vídeo de ontem, mano, tá ligado que eu postei que eu ganhei o palhaço, e se você assistiu o do Alisson também, ele ganhou um palhaço também, mano, então nós dois tá de coringa, cara, nós tá com o bonde pesado de coringa, mano, você acredita, cara? Tem um pertinho um do outro pra eles verem, cadê? 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 Aqui, ó, chega aí, chega aí, chega aí, olha isso aqui, galera, dois palhaços, agora tem que segurar o bonde, hein, mano, aí que? Não, olha isso aqui, tira, tem uma tambizinha aqui, né? Tem uma tambizinha braba aí, ó, cê é louco, galera, vou pegar as carpas pra ficar mais bonita aí, então vai aí, ó, que chave, cê é louco, hein? Então, galera, vamos lá, vamos tentar ficar em primeiro, né, mano, que vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar, né, mano, que parece que... É, porque a gente tá na mira dos caras, velho, porque os caras já estão, tipo, focados em nós. Isso que eu ia falar, quando a gente não era esses palhaços, era mais fácil a gente ganhar, agora a gente é palhaço, os caras já chamam atenção de longe, por ser rosa, né, mano, então o bagulho já destaca de longe, aí os caras veem e já falam assim, ó, palhaço lá, vamos matar, aí, tá ligado, né, velho, então... Mas, ô, Ars, eu vou te falar, isso daí é bom porque a gente treina mais, tá ligado, mano? A gente pega mais experiência, então, aumenta a jogabilidade. Aqui, ó, eu vou pegar aqui certinho. Mano, eu tô com mais car, só que eu preciso de munição pra ela, viu, e tô com mais espaço. Ó a minha espasa aqui, que cor que é, ó, e que? Eu tô só com 30, velho. Duradona, ó. Caraca, você ganhou coisa. Não, a minha só tem, eu só ganhei de uma arma só. Ah, só que essa aqui não é fixa não, viu, mano, é 6 dias só. É, a minha é, eu acho que é 30... Ah, não, a minha eu acho que é fixa, porque, na verdade, você ganhou uma da SMG também, que você recarregou. Não, não, sim, 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 a SMG lá eu ganhei, ela é fixa. É que essa daqui, como eu tinha mais alguns diamantes sobrando lá, eu falei, ah, vou comprar, né, mano? A da minha SCAR ela tem, a da minha SCAR é tigre. Cadê tu? Aqui, ó, vou pegar a SCAR só pra você ver aqui, ó. Ó, como é que a minha fica. Ah, da hora. Eu tenho a da AK-47 nesse modelo aí, mais ou menos. Ó que chave. Ó, aqui eu tenho aqui. Agora. Aqui, ó. É, eu soltei. Vambora. Bora. Vamos partir, fi. Caramba, galera, vamos ver se não consegue ficar no primeirão, véi. Tem 24 players ainda. Tá dentro do círculo ainda. Pô, dois aviões. Ó, é o carrão. É o carrão gigante, não é caminhão não, viado. É o carro com roda gigante. E caiu um drop também, você viu? Caiu o caminhão. Ah, vou chamar de caminhão, vai. Porque é o tamanho do caminhão. Caiu o caminhão e caiu um drop do lado direito, mano. Então, só nós seguir pra lá pra poder pegar os bagulho. Galera, não esqueça de passar no canal do Alisson Kod, tá ligado? Se eu lembrar, vai estar aqui na descrição. Vai estar aqui na descrição que eu vou lembrar sim. Vai estar aqui na descrição ou então procura lá Alisson Kod. Aí no YouTube você já vai estar encontrando, mano. É com 2L e 2S, beleza? Não, não é a mesma tudo, dá na mesma tudo. Dá tudo igual. Vai pegar o caminhão? Não, pegar o caminhão não, chama a intenção. Não, não, véi, vai. Tem bastante bala aí pra poder destruir ele? Peraí. Não, não. Nem compensa eu gastar, véi. Eu tenho só 18. Eu tenho 6 no paint da 12 e 18 pra carregar. E tem 51 de SCAR. Nem compensa, né? Eu tenho 50 de SCAR também. Se tivesse os lança-granada, tá ligado? Seria perfeito, mano. Esse caminhão é muito ruim, véi. Eita. É ruim pra você acertar nele, véi. Estourou alguma coisa aqui em cima. Estourou alguma coisa aqui em cima. É, eu escutei agora. Vamos subir, vamos ver. Vou falar pra você que agora eu só jogo de... Opa, opa. Sabe aí, sabe aí, sabe aí. Nossa, ali na frente, ó. Vai, filho. Já foi, já foi. Morreu? Morreu, morreu. Vamos embora. O carrinho dele explodiu rápido, hein, véi. Você é louco, mano. Eu vi. Agora, pra mim, as caixinhas aqui, quando eu mato os carinhas, ó. Tá vendo? Ó, eu vou... Eu vou querer, tipo... Pega aí, eu vou pegar. Pronto, dois packs em um preço. Tem uma chila 3 aí. Sim, tô pegando. Você viu agora a caixa que fica aqui, ó? Fica a caixa reciclável, mano. Você viu? Estourou de novo, mano. Alguma coisa? Ah, eu só não sei o que que é, mano. Tenta pegar os itens aqui, ó. Você pegou mais coisa aí, ou não? O que que é isso aqui? Deixa eu pegar a minha... Aí, olha aqui, ó. Olha a minha caixa aqui, gente, que é, ó. Ah, ela é meio parda. Ah, tá ligado. Ela é brabona, véi. Isso daqui. Ô, eu tenho um foguinho aqui pra eles usarem, mano. Pra relar. Nossa, eu tô sem vida, velho. Agora que eu vi. Então vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui não, peraí. Vou aí, vou aí. Peraí, rapidão. Vamos estragar esse negócio aqui que eu tenho ele, mas não sei pra que serve. Nem sei como que ativa aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Fica aí. Tá vendo? Nossa, GG, ó. A vida, mano. Aí, enche. O meu encheu. O meu também, hein. Aí, acabou. Modo da hora é isso, véi. Enchou tudo, hein, galera. Eu não sabia desse foguinho, não, mano. Será que eles foram ali embaixo? Então, agora eu não sei. Ele drop lá do raio. Acho que sim, porque sumiu. É. Vamos lá, vamos lá. Menta o pé. Ó, tomar cuidado com esse prédio aqui, viu, mano. Esse prédio aqui geralmente tem player, viu. Uau. Ah, você tá subindo? Nosso lado aqui. Eu não tô subindo, não. Tô passando batido. Quero só ver se eu encontro algum player. Seu bagulho explode. Tô aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, tá vendo. Segue nós aqui, filho. Siga a minha voz. Ó, tem um corpinho morto ali, esse pai, mano. Peraí. Tá fazendo? Tá vendo? Pegando cogumelo aqui, tio. Ó, alguém morreu aqui, tá vendo? Deve ter sido no começo, eu acho. Será? Deixa eu ver se tem itens. Ó, o gás acabou de fechar. Tem uns itenzinho aqui. Ó, quer descer aqui no drone aqui? Bora. Pra ver se tem alguém ali dentro. Ih, destruíram o drone. Apareceu e destruiu. Então... Mas ele viu explodindo ou não? Ô, não, tá errado. Volta, filho. Ali, ali, ali embaixo. Ali no posto. Aqui no posto, aqui, ó. Tô descendo. Aqui no posto. Tem, 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 tem. Cadê? Eu não tô vendo, não. Ah, se escondeu, velho. Tirei muita vida dele. Num postinho vermelho ali. Não, posto tô vendo, mano. Tô vendo ele aqui do lado de cá, mano. Ele vai querer passar pra você. Dá a volta, dá a volta. Derrubei, derrubei, derrubei. Ai, 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 tem um cara aqui. Ai, 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 aqui em cima. Aqui em cima, aqui em cima de mim. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. Bom, ele tá sozinho. É o amigo dele. Acho que é o amigo dele. Tá sozinho aqui, mano. É o amigo dele, é. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá correndo aqui atrás de mim. Vai tomar. Boa, 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 boa. Mano. Vai lá embaixo. 30 segundos, rápido. 30 segundos. Munição de tudo aqui. Tudo que der pegar, não é pega aqui, mano. Nossa, esse colete aqui tá foda, velho. Pega esse aqui mesmo. Vida, eu tenho seis. 10 e 40. Vou jogar algumas coisinhas fora aqui. Vida tem bastante aí. Joga fora. Vida tem bastante. Pega aqui. Tem mochila três também se precisar, viu? Peguei. Peguei sete. Vambora, bora, bora, bora. Mete pé, mete pé. Galera, falta dez, mano. Na verdade, falta oito pessoas pra mandar me matar. Porque é oito inimigos, né? Contando com nós, dá dez pessoas. Ó, tem outras pessoas me assistindo. E você aí, mano? Quantas pessoas assistindo? Nenhuma, nenhuma. Mano, os caras já estão olhando e falando assim... Caralho, é o bonde dos palhaços, me dando louco, mano. O bonde dos palhaços tá foda, mano. É assim, né, Cris? Não é risada, né? Ah, sei lá, mano. É mais ou menos daí, ó. É tipo uma fina, tá ligado? Ou aqui, ó. Campo Minadas. Tá ligado, né, mano? Vou até atravessar pro outro lado aqui, ó. Vamos com o Zé Moitinho aí, pô. Tem Zé Moitinho, Zé Moitinho, Zé Carrinho, Zé Caminhão, Zé Granada. Zé Drop, Zé Dropinho. Zé Drop. Opa, opa, ouviu alguma coisa aqui. Tá aqui, tá aqui dentro. Tá aqui dentro, né? Nossa, eu subi no seu ombro. No meu ombro, velho. Vamos correr, vamos correr que a gente pega eles nas costas depois. Vamos correr, eles vão ter que sair. Vamos correr. Eu não sei se eu ouvi pra ele ali, eu ouvi o negócio movimentando, mas não sei se... Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi também, eu ouvi, na verdade. Ah, você ouviu. Vou pra cá, sim, eu ouvi. Vou pra cá, ele vai ter que sair ali, ó. Se ele tiver aí dentro, ele vai ter que sair. Sim, sim, sim. É que eu vi um vulto ali, agora eu não sei se era player, se era algum item, tá ligado? Então, por isso que eu fiquei meio que abreiro. Meteu pé, meteu pé, meteu pé. Shift. Sim, 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 sim. Tá de boa, tá de boa. Vambora, tio. Até agora nada. Não, acho que não tem ninguém lá não, ó. Porque, ó, já cobreu aí. Esse gás aí já tá mortíssimo. Muito tempo já dando gás. É, esse gás aqui já tá matando rápido. Mano, eu te juro que eu tinha escutado o passo lá, velho. Não, eu juro pra você que eu vi o vulto. Acho que é o fantasma. Será que tem um fantasma aqui? A gente não sabe, galera. Vamos correr atrás e pesquisar isso daí, velho. Fantasma do Free Fire. Tem três squads. Três squads? Vamos continuar descendo aqui, mano. Aqui, ó, por aqui? É, três squads. Caminhando na bola. Um foi eliminado. É, isso que eu ia falar. Um já foi. Vamos em volta. Ele foi eliminado pelo cais. Vamos fazer a jogada. É, eu trabalho sempre na borda, assim. É. Tentar pegar um high ground bom. Vamos ver. 50 segundos, né? Eu tô com a 12 na mão, velho. Eu tô andando com a 12 agora, mano. Eu tô sem 12. Opa, carro aí embaixo, ó. Desligou. Carro aqui, ó. Deixa eu só me curar aqui. Deixa eu só pegar o colete aqui, mano. Rapidão. Tá aqui, ó. Na minha direção aqui, ó. No E. Ali, 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 ó. Desceu ali, ó. Desceu aqui, desceu aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Viu aqui? Depois dessa torre aqui. Não, eu não vi porque eu tava... Turbinando meu colete ali. Agora eu tô com nível 3 aqui, de leves. Achou? Lá embaixo. Tô vendo. Se escondeu, se escondeu. Nossa, a cara de longe é muito ruim. É 9, 10 de dano só, velho. A minha também. Cuidado aí. Isso tá tretando lá embaixo também, parece, mano. Matei um. Era treta lá embaixo. Tinha dois lá, era treta. Tem outro aqui na casa azul e vermelha, viu? Sim, eu vi. Boa, boa, boa. Matou, matou, boa. Pera aí, tem mais... Mais três, hein, mano? Tem mais três agora. Só não sei na onde. Quer descer? Não, vou manter aqui em cima ainda, mano. A gente tá numa posição legal, parece. Só tomar cuidado com a parte de trás aqui, velho. Ela tem bastante também. Só queria pegar outra arma. Não gostei da AK de longe, não, mano. Por que você não pegou a SCAR, cara? É que eu queria mostrar pra você a skin da AK, tá ligado? E acabei... Não trocando. Ó, deve estar aqui nessa casa, Chapax. Será, mano? É, mano. Tem só mais três. Ah, mas então... Mas é um time, caralho. Você fechou aqui pra baixo, ó. Acho que ele tá lá do outro lado da pista, mano. Peguei logo a nossa granada aqui. Então bora, 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 bora. Fazer cobertura aberta aqui, ó. Temos... 38 segundos. Chega aqui, ó. Tô vindo aqui por cima, aqui, ó. É, ó. Tô fazendo a rota aqui, ó. Porque eu quero ver se eu acho os caras, mano. Eu tô achando que esse tá sentido o S, tá ligado? Esse S-195. Porque aqui onde eu tô até agora eu não tô vendo ninguém, ó. Só passando ali também não tem ninguém aí, né? Não, não tem nada. Então. Ó, aqui onde eu tô vindo, tá seguro ainda, ó. E restam dois só, viu, mano? Só dois. Um squad... Um... Duos da lá. Não, é um duas, né? É. Squad é quatro maluco. Tem um duo pra lá e um duo pra cá. Esse cara tá junto, mano. Certeza. Certeza. Será que eles não tão lá na outra torre, véi? Sabe aquela casa... Ah, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Aqui, ó. Derrubou um. Mete bala no outro. Ganhamos? Ou não? Não, ganhamos não. Ah, tem outro, tem outro. Aê, porra. Tá tirando, mano. Porra, o bonde dos palhaços tá como, tio? Metendo bala em todo mundo, ladrão. É o bonde do assassino, caralho. E aí sim, galera. Galera, gostaram? Deixa aquele like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, mano. E é nóis, mano. O bonde dos palhaços naquele pique. Tamo junto. Um forte abraço. Falou! Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.